No bloco anterior nós conhecemos todo o processo de produção de melado em uma agroindústria de Santo Antônio da Patrulha. Agora nós vamos ver como utilizar esse melado produzido pela agroindústria em uma receita sem glúten e sem lactose. Confira! Depois de conhecer todo o processo de produção do melado, a gente vai conhecer uma das formas de utilização desse produto através de uma receita. Nós estamos aqui com a Márcia, que é extensionista da EMATER, do município de Santo Antônio da Patrulha, e com a produtora Ana, que tem essa agroindústria de melado juntamente com a família. Ana, vocês utilizam o melado em algumas receitas? Como é que funciona? Sim, a gente utiliza nas bolachas artesanais, nos bolos, no Farte, que é um doce da região. E o bolo que eu faço, costumo fazer em casa, é com farinha de trigo. Hoje a gente vai fazer um bolo especial, sem glúten e sem lactose. Márcia, então hoje a gente vai aprender uma das formas de utilização do melado com uma receita, né? Que receita é essa? Essa receita foi criada pela confraria do arroz, utilizando então a farinha do arroz, tirando o glúten. Nós colocamos também o amido de milho e o polvilho doce, tá? Essa receita a gente criou em função do nosso município ser a terra da rapadura, do melado, né? Então nós passamos para a Ana, porque tirando o glúten hoje, né, Elie, nós temos muitas pessoas que estão com intolerância ao glúten. Então tu aparece estufada, com dor na barriga e tal, e não sabe o que que é. Pode ser a lactose, pode ser o glúten. Então a gente tirou os dois, tiramos a lactose e tiramos o glúten também dessa receita. Utilizando ovos, né, de líquido e o melado e o azeite. Tá certo, vamos aprender a receita então? Cinco ovos, a gente vai separar a clara da gema. E bota a clara a bater na batedeira em ponto de neves. Ponto de neve é assim, ó. Como se fosse para o merengue, só que sem açúcar, né? Só a clara. Isso é ponto de neve. Agora a gente reserva a clara em neve e mistura os líquidos. O melado. O azeite. E as cinco gemas que estavam esperando. E retorna para a batedeira. Nessa parte aqui, por isso é importante a planetária, porque daí a gente vai bater bem devagar. Não há necessidade de bater muito rápido. Só para misturar. A gente vai começar agora com a farinha do arroz. A maisena. E o polvilho doce. A gente desliga a batedeira, dá uma mexidinha que fica suspenso nas laterais, a farinha, e bota a bater de novo. Sempre no ritmo lento, devagar. Só que aqui ela está pesada. Para ela ficar leve, agora a gente entra com as claras em neve. Uns pouquinhos. Mexendo agora devagar. Para ela incorporar nessa massa aqui. Sempre devagarzinho. Se não, ela embatuma, né? Desce a massa a hora que estiver assando. Ó, quando a massa estiver assim. A gente coloca o fermento químico, né? Sempre com delicadeza. Se não, desce a parte da clara. Meu bolo não cresce. Porque o melado é pesado. Pegar uma forma. Untar com óleo. E esfarinhar com farinha de arroz. Ó a nossa massa. Agora levar ao forno pré-aquecido, em torno de 35 minutos a 40 minutos. Após o bolo estar pronto, né? A gente desenformou ele friozinho, não quente. A gente vai decorar com melado. Passa um pouco. Não muito para não ficar muito doce. Mas para ficar bonito. Pronto. Depois a gente coloca a paçoquinha. Que é opcional. A paçoca que é feita de amendoim, né? Já que o nosso município é a terra da rapadura. E nós agora, no mês de agosto, a partir do dia 10, a gente tem a festa da rapadura, do arroz, do melado, do sonho. De 10 de agosto a 21 de agosto. Fenacan. É a Fenacan. Exatamente. Isso parece que está muito bom. Ficou uma delícia. Vamos comer mais? Agora é só provar. Vamos. Vamos provar. Vamos ver. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.